Bom dia família, bom dia Tássia, bom dia, acordou bem, dormiu bem, agorinha que a Tássia acordou, gente, na caminha dela, agora a Tássia já dorme na caminha dela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aproveita e já se inscreva e a nossa revista é essa daqui, do maternal, da Tássia também é do maternal, gente, fala maternal. Isso, o que diz o livro de atos, é o livro de atos, vamos conhecer a história da igreja, vamos Tássia conhecer a história da igreja, fala igreja, isso, e a lição de hoje é a número 12, fala 12. É a história da igreja, fala lição número 12, que diz assim, terremoto na prisão, Tássia, fala terremoto na prisão, isso, você sabe o que é um terremoto, Tássia? Você sabe? Então, o que é um terremoto? O que é? Nós vamos descobrir na história, né, terremoto é um tremor, faz assim, um tremor. E o nosso versículo de hoje, você sabe onde está escrito? Sim, fala no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, 3 e o versículo 18. Vamos ler? Então, o que diz assim, ó, Vamos lá, Tássia, vamos dar graça? Mesmo assim eu darei graças ao Senhor, ó, e assim, mesmo assim eu louvarei ao meu Senhor. Você gosta de louvar, Tássia? De cantar, você gosta de cantar? Quem gosta de cantar? Cristo, 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 Cristo. A Tássia gosta muito de cantar. E vocês gostam de cantar? Vamos lá, Tássia, para a nossa história descobrir que terremoto foi esse. Está escrito no livro de Atos, fala Atos, fala Atos, 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 perdeu a revista. Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, que vai nos contar a história de dois amigos. Ah, uau! Esses amigos, filha, eram amigos de Jesus. Também serviam a Deus e eles falavam do amor de Jesus para todas as pessoas, aonde eles iam. Lembra do Paulo? Lembra de Paulo que nós estávamos falando? Então, que ele se tornou um grande missionário da palavra de Deus? Fala missionário. E isso se tornou um grande missionário da palavra. E ele foi a algumas cidades para pregar a palavra de Deus, Tássia. Ele foi a muitas cidades e lá ele falava do amor de Jesus. Paulo e Silas estavam numa cidade, filha, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus para toda a gente. Mas tinha uma moça, olha que moça bonita, mas ela estava cheia de espíritos maus, faz assim, faz assim, faz assim, isso, cheio de espíritos maus, filha. E aí, esses espíritos maus faziam com que ela adivinhasse as coisas, e ela sabia das coisas. E aí, enquanto Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, para muita gente, essa moça fazia bem assim, olha, esses daí são homens de Deus. Fala homens de Deus. De Deus. Esses são homens de Deus. Aí, Paulo viu que aquela mulher estava cheia de espíritos maus, aquela moça, e falou assim, espírito mau, sai dessa moça agora, em nome de Jesus. E o espírito mau, olha, não quis saber nada de Jesus e foi embora. E a moça, sabe, a moça não mais adivinhava as pessoas. Só que o patrão dessa moça ficou muito bravo. Ele falou, ah, vocês tiraram o espírito mau dessa moça, agora quem vai adivinhar as coisas e como eu vou ganhar dinheiro? Aí, foi lá e falou para os soldados prender Paulo e Silas, porque eles estavam causando muito alvoroço na cidade. Muita bagunça. Aí, levaram Paulo e Silas presos, tá? Se amarraram. Ai, que peninha, né? Fala triste. Como que faz triste? Triste. Ficaram lá na prisão. Aí, foram presos. Mas, chegou lá na prisão, sabe o que mais que aconteceu, tá? Pássia, eles aí em dó bateram em Paulo e Silas. Ficou tudo Dodó e Paulo e Silas, ficaram Dodói. E quando chegou na prisão, ainda amarraram os pés de Paulo e Silas para eles não fugirem. Aí, ficaram os soldados lá cuidando deles, tá? Pássia, ai, que dó, fala, que peninha, faz assim, ó, que peninha, dó, fala, que isso. Você acha que eles continuaram presos lá, tristes, chorando? Você acha que eles ficaram chorando, tá? Você olha, presos, com as pernas, os pés amarrados, ai, da prisão, os braços, as mãos, as demais, e eles ficaram lá. Mas, sabe o que aconteceu? Sabe na cara deles, que não está de tristeza? Não, a cara deles está de feliz, tá, Cássia. Eles estavam presos, mas estavam felizes. Não acredito. Como assim, tá? Você faz, ai, 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 não sei. Faz assim, ó, não sei. Assim, não é, não é? Assim, ó, não sei. Não sei. Isso. E, ai, eles falaram bem assim, Paulo, Sila falou pra Paulo, Paulo, sabe de uma coisa? A gente está aqui preso por amor ao nome de Jesus, por falar do amor de Jesus. Ah, como é bom sofrer pelas causas de Jesus. Então, vamos cantar? Aí, Sila falou pra Paulo, vamos cantar. E, eles começaram. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, mãe. Aleluia, glória a Deus. Fala, aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Bem forte, bem animada. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. E, eles começaram a cantar, a cantar, a cantar. E, Deus, se agradou disso, tá? Você sabe o que Deus mandou fazer? Fez o amor. Sabe o que Deus fez? Mandou um terremoto. Um terremoto. Tremando tudo, assim, ó. Faz assim, com a mamãe. Faz? Aí, tremeu tudo na prisão. E, sabe, quebrou as portas, quebrou as algemas de Paulo e Silas, filha. E, ó, uau, e você acha que eles fugiram? Hum, já abriu as portas da prisão. As correntes já estavam quebradas. Aí, o carcereiro, esse homem aqui, ó, ele falou bem assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser morto. Todos os perros vão fugir. E agora? Aí, Paulo e Silas falaram, se acalme, homem. Nós estamos aqui. E, aí, eles falaram bem assim, você quer aceitar Jesus no seu coração? E, aí, o homem falou bem assim, eu quero sim, eu quero Jesus no meu coração. E, aí, sabe o que aconteceu? Ele aceitou Jesus, Tássia. Paulo e Silas oraram por ele e falaram, ó, Jesus agora mora no seu coração. E o carcereiro, ele correu, correu, correu e foi lá na casa dele contar essas bênçãos. E a família dele também aceitou Jesus no coração. Muito legal, né? Você já viu um terremoto? Não? Eu também não. Você quer ver um terremoto? Ah, eu também não. Não quero ver, não. Também. Um terremoto, né, gente? Ah, muito ruim esse de terremoto. Sabia, Tássia, que o Senhor Deus nos trouxe... O papai. O papai quer ver um terremoto? Será que o papai quer ver um terremoto? Não acredito. Papai é corajoso, né? Então, Tássia, o Senhor Deus não nos abandona. Ele sempre está conosco, igual ele estava com Paulo e Silas. E ele nos dá o livramento no momento certo. Uhul! Esse Deus é bom demais. Aleluia! Gente, vamos cantar? Vamos cantar, Tássia? Você vai cantar? Sim. Gente, a Tássia está sem o relógio. Ela tem o relógio, né, Tássia? Vamos cantar com a mamãe? Está sem, gente. Agora vamos cantar? Então vamos lá. Igual a mamãe. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Amam peixes tua cruz, ser valente. Valente. Como que é valente? Valente. Na batalha, nós devemos ser valente, corajoso. Corajoso. Isso. Agora vamos orar, Tássia? Vamos orar? A mão. A mão. Como que faz com a mão? A mão. Cinco dedos numa mão, cinco dedos na outra mão. Junta todos os dedinhos para fazer a oração. A oração. Jesus. 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 Obrigada. Obrigada. Por esta manhã. Jesus. Jesus. Abençoa todas as pessoas. Jesus. Jesus. Livra. Livra. De todo. Todo. Perigo. Perigo. E de todo. Todo. Mal. Mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós temos uma atividade especial hoje, Tássia. Cara de surpresa. Temos uma atividade. Mas antes de irmos para a atividade, aproveita que você já chegou até aqui, deixe o seu like nesse vídeo. E o que mais, Tássia? Deixa um comentário aí para nós, hein? Muito obrigada a você que comentou que a Tássia é uma fofura, né, Tássia? E agora vai comentar o que, Tássia? Mãe. Hã? Mãe. Mãe. Terremoto. Olha só, essa menina está demais. Então, comenta aqui, ó, se você chegou até aqui, né, Tássia? Terremoto. Uhul! Vamos para a atividade, Tássia? Está animada? Está empolgada? Está empolgada. Está empolgada, né? Olha, a nossa atividade hoje é com gelatina. Fala, gelatina. Ah, olha só o que nós vamos fazer. Vamos colocar aqui a prisão. As prisões, né, Tássia? Bem aqui a prisão. Vamos arrumar isso aqui direitinho. Opa! Vamos colocar aqui a prisão. Vamos colocar outra prisão aqui. Gente, lembra que Paulo e Silas estavam lá na prisão? Lembra, Tássia? Lembra, lembra? Agora, Tássia, vai pegar o prato, né, Tássia? Você vai segurar assim e vai fazer o terremoto. Vamos ver, balançando. Ah, o terremoto, o terremoto, Tássia! Abriu as portas das prisões, Tássia. Olha só, gente, o terremoto. Um terremoto é igual a gelatina aqui. Balança. Deixa eu mostrar para vocês. Um terremoto é igual a gelatina. Balança tudo. Olha só, balança tudo e tudo sai do lugar. Vamos, pessoal, Tássia. Vamos ver o terremoto. Um terremoto, gente, segura. Um terremoto, segura aqui, ó. Segura aqui do outro manchinho. Um terremoto é igual a gelatina. Olha, 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 olha. Tássia que ia comer. Então, parte essa atividade aí na sua casa para você ver o terremoto, como que funciona. Balança tudo e cai tudo, sai tudo no lugar, né, Tássia? Abre um buraquinho no chão, né? É assim que acontece o terremoto. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Então, faça essa atividade aí na sua sala de aula, com seus alunos, também com o papai e a mamãe. Vai ter muito divertido, né, Tássia? Não, Tássia, acho que vai ser divertido, né? A Tássia quer comer a gelatina. Peraí, filha. Vai ser muito divertido essa atividade. A Tássia está querendo mais comer a gelatina do que prestar atenção, né, Tássia? Vamos continuar aqui, vamos encerrar. Vamos conversar aqui direito para nós encerrar. Essa atividade é muito divertida e saborosa, né, Tássia? A Tássia está aqui, ó, degustando a atividade. Passa aí com seus alunos, passa aí com o seu papai, com a sua mamãe, que vai ser muito legal, né, Tássia? Vai ser muito legal? Só vai? E nós aguardamos vocês aqui para mais uma aula, que é o final do trimestre. Meu Deus, já estamos chegando no final. Assista mais esse vídeo que aparece na sua tela e tchau, tchau! Dá tchau, Márcia. Dá beijo, manda beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.